Olá, tudo bem? Boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos saber o que foi destaque hoje no Maranhão. Pastor morre baleado após assalto na BR-135. Pelo menos quatro homens estão envolvidos no crime. Colisão entre três veículos causa enorme congestionamento na Avenida Jerônimo de Albuquerque. No interior do estado, câmeras de segurança registram invasão de dupla em casa de gerente de banco. Seguem interditados monumentos de São José de Ribamar após a ação do Ministério Público. E ainda, movimento em oficinas de Imperatriz aumenta durante esse período de chuva. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Seja bem-vindo. Vamos relembrar agora um caso que aconteceu há sete meses e comoveu o Maranhão. A polícia investigou como crime de saidinha bancária um assalto a uma agência no bairro do Jaracati, aqui na capital. Na troca de tiros, Camila, de 23 anos, que estava acompanhada de um policial, foi atingida e morreu no hospital. Para a mãe, resta a saudade da única filha e o desejo de que a investigação traga justiça. Não me dá, não me dá, não me dá, não me dói demais. Eu me destruturo totalmente. Pendurado na parede, o diploma de esteticista é a maior recordação de quem foi Camila Ribeiro Souza Cardoso. Aos 23 anos, ela tinha o próprio salão de estética que a mãe ainda faz questão de manter a estrutura. Estudou, se formou fora, já estava aqui com o espaço dela ali, ganhando dinheiro já, ela estava terminando de arrumar a vida dela. E a minha, o que a gente trabalhava juntos, entendeu? E foi tudo de água abaixo, por causa de uma irresponsabilidade. Há sete meses, ela foi assassinada durante uma troca de tiros, numa tentativa de assalto. Sete meses que o banner com a foto dela é o máximo que a mãe pode ter por perto, além das lembranças. Nada vai trazê-la de volta, essa dor, cada dia me acabando, essa dor, tem hora que me joga no chão. O caso aconteceu em junho do ano passado, num sábado à noite. A Camila tinha vindo acompanhar um amigo, que é policial, nesta agência bancária, quando o assalto foi anunciado por dois homens. De acordo com a investigação, que ainda não foi concluída, Camila teria sido feita de refém. E foi aí que a troca de tiros começou. Ela foi atingida por uma única bala na região da Lombar e morreu dois dias depois. O Instituto de Criminalística já tem os laudos que analisam o local do crime, as armas usadas pelos assaltantes e pelo policial e as imagens do circuito de segurança do banco. Um desses laudos mostra de onde saiu o disparo que atingiu Camila. Nós sabemos exatamente qual a arma de fogo que o projeto que matou Camila saiu. Nós não temos como, nesse momento, divulgar exatamente quem estava com essa arma. Por quê? Porque a lei de abuso de autoridades, que entrou em vigor agora, dia sexta-feira, 3 de janeiro de 2020, ela tem o artigo 38, que o setor jurídico ainda está analisando se essa divulgação de autoria, antes do ato de denúncia do Ministério Público, nós não estaríamos, inclusive, inserindo numa capitulação da lei de abuso de autoridades. O último laudo foi concluído pelo ICRI desde novembro do ano passado. Esta semana, Camila completaria 24 anos de idade. Muito triste, né, gente? Olha, o suspeito que está preso teve liberdade negada durante audiência de instrução que aconteceu em setembro do ano passado. O adolescente envolvido no caso já cumpriu medida protetiva. Mas o resultado desse laudo balístico deve mudar todo o rumo das investigações. E o Jornal da Difusora continua acompanhando esse caso, que vai ter novidades talvez na próxima semana. Olha, um pastor morreu ontem durante um assalto após a caminhonete que estava sofrer uma pane elétrica na BR-135, próximo ao município de Bacabeira. Na ação, os assaltantes levaram malas e celulares da vítima e dos outros ocupantes do veículo. O crime foi registrado entre 10h30 e 11h da noite desta terça-feira. A vítima, identificada como José Antônio Saraiva e que conduzia essa caminhonete, vinha da região Tocantina em direção a São Luís. Na altura do campo de Peris, o veículo apresentou problemas mecânicos. Assim que a vítima se viu obrigada a parar, os criminosos aproveitaram para agir. No momento, a pessoa, a gente não tem o detalhe se reagiu ou se foi violência gratuita. Acabaram atirando no condutor e ele ficou gravemente ferido, foi trazido para a UPA do Maracanã e lá não resistiu pela gravidade do ferimento e acabou morrendo. No trecho da BR-135, onde o latrocínio foi cometido, não há iluminação pública, o que também pode ter contribuído para a ocorrência. É completamente apagado, é escuro mesmo e às vezes os marginais vêm por um lado, vindo ali da estiva e às vezes vêm pelo outro lado. Ali não é, não acontece de rotina, mas eventualmente acontece, tanto próximo à ponte quanto ali dentro do campo de Peris. Nesse período em que as chuvas começam a se intensificar no Estado, a Polícia Rodoviária Federal orienta os condutores que redobrem os cuidados, não só durante os percursos, mas também antes de seguirem viagem. Fazer a reposição de peças e outros componentes desgastados dos veículos é fundamental. Troca de correia, até também problema de falta de combustível, isso eventualmente acontece na rodovia. Problema de bico, de injeção, problema de pneu também, às vezes a pessoa dirige com pneu de qualidade ruim, para que ele não fique com problemas mecânicos ou elétricos na rodovia. E olha só, sobre a falta de iluminação pública na BR-135, o DENIT informou que o trecho citado na reportagem fica em área rural, não cabendo a responsabilidade ao órgão. Já a Prefeitura de Bacabeira foi procurada por nossa produção, mas não foi localizada. O Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e daqui a pouco colisão entre três veículos causa congestionamento na Avenida Jerônimo de Albuquerque. E ainda, câmeras de segurança registram invasão de dupla em casa de um gerente de banco. A gente volta já já. Já estamos de volta com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão. E a morte de um motociclista, hoje à tarde, durante um acidente de trânsito, causou um enorme engarrafamento em uma das principais avenidas da capital. O acidente envolvendo os três veículos aconteceu por volta das duas e meia da tarde desta quarta-feira, neste trecho da Avenida Jerônimo de Albuquerque. O motociclista, identificado como Itanael Pereira Ferreira, de 21 anos, morreu na hora. Ele teria batido na traseira deste carro de passeio, se desequilibrado e caído para debaixo deste caminhão de uma distribuidora de gás de cozinha, que também passava pela via. O acidente provocou um grande congestionamento nos dois sentidos da avenida. Os motoristas do carro e do caminhão permaneceram no local, mas não quiseram gravar entrevistas. Eles foram ouvidos pela polícia ainda no local. Do Siena, eles só exigiam um impacto. E do caminhão, quando foi passado por cima de um quebra-mola, ele não percebeu nem que o cara tinha caído para debaixo, ele percebeu que o caminhão pulou quando passou por cima da moto do cidadão. O corpo foi retirado pelo Instituto Médico Legal. E no interior do estado, a polícia procura os homens que estão envolvidos em uma tentativa de assalto à residência de um gerente de banco. O crime aconteceu ontem à noite na cidade de Caxias. Imagens de uma câmera de monitoramento interno da residência, situada no bairro Antenor Viana, mostram o portão da rua semiaberto. Após a vítima, o gerente de uma agência bancária de Caxias ter entrado. Lá fora, o veículo em que os assaltantes estavam, uma saveiro branca, para em frente. O gerente aciona o fechamento do portão, mas os homens entram. E no momento em que o portão fechava, surpreendentemente, dois indivíduos aproveitaram esse momento que o portão estava fechando e adentraram a residência do mesmo. Esses dois indivíduos se aproximaram do gerente que estava ainda dentro do seu veículo. E um deles, numa situação de estresse, efetou um disparo de arma de fogo, só que não chegou a atingir ninguém. Foi feito várias incursões dentro da cidade de Caxias, montadas barreiras. No entanto, não conseguimos localizar ele. Ainda não se sabe se os assaltantes já estariam seguindo a vítima antes de chegar em casa. Nada foi levado por eles, que fugiram em seguida. Até agora, ninguém foi preso. Assim que foi acionado, uma equipe da Polícia Militar iniciou as buscas no sentido de identificar e localizar os bandidos. O caso de tentativa de assalto ao gerente da agência bancária será investigado pela Delegacia Regional de Caxias. Após os levantamentos realizados pelo nosso serviço de inteligência, juntamente com outros órgãos integrantes da segurança pública, chegamos a uma conclusão de que esses mesmos elementos já estariam na cidade de Teresina, já por volta de nove e meia da noite, onde cometeram alguns assaltos lá também no bairro chamado Morada Nova. As cenas da tentativa de assalto à residência faz a Polícia Militar de Caxias reforçar o pedido de cuidados por parte da população. A Polícia Militar recomenda que toda vez que você for adentrado na sua residência, você sempre observe nas mediações, se não tem nenhuma pessoa estranha, se não tem nenhum veículo próximo, ou uma motocicleta, porque essas pessoas normalmente vão esperar uma questão de oportunidade para tentar agir, como aconteceu nesse caso. Então a Polícia Militar recomenda que sempre que você vai adentrar na sua residência, observe nas mediações, se não há algo de errado. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco a gente mostra o movimento em oficinas de Imperatriz durante esse período de chuva. E ainda seguem interditados monumentos de São José de Ribamá após a ação do Ministério Público. É já já. De volta com cobertura do JD para todo o Maranhão. E o tempo chuvoso na cidade de Imperatriz tem feito com que muitas oficinas mecânicas registrem um aumento na procura por seus serviços. Isso porque, de acordo com especialistas, em dias de chuva, o risco de acidentes e colisões aumentam. Encarar os alagamentos nas avenidas e ruas de Imperatriz tem sido um problema. As ruas não oferecem trafegabilidade e os riscos de acidentes aumentam nesse período. Muito. Tem que dobrar atenção porque o trânsito, de qualquer forma, é perigoso. Você tem que ter atenção o tempo todo. Para as oficinas mecânicas, chuva é sinônimo de bom movimento. Nesta aqui, por exemplo, a alta deve ser de cerca de 30% durante o período. Os veículos, eles precisam... Eles são como o corpo humano, né? Por mais que você não esteja sentindo nada, você não esteja sentindo nenhuma doença, você deve procurar um médico. O veículo é do mesmo jeito. Mas se o veículo não esteja apresentando nenhum defeito ou algo em particular, você deve procurar um mecânico, dar sempre uma revisada, conferir todos os fluidos, conferir a vida útil do seu carro, né? Para que ela possa, assim, ser prolongada. Em relação aos motociclistas, os riscos aumentam durante a chuva. Por isso, o mais recomendável é evitar enfrentar a tempestade e esperar em um local seguro que ela passe. Se isso não for possível, é preciso que o motociclista esteja equipado com capacete com viseira, capa de chuva, jaqueta com proteções, além de luvas e botas. Bom, agora vamos ver a previsão do tempo para amanhã. E a gente começa por Imperatriz. Como em boa parte do estado, a quinta-feira será de chuva rápida durante o dia e a noite, com máxima de até 32 graus. Em Santa Helena, a previsão será de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Pinheiro, a situação não será diferente. Por lá, a mínima será de 24 graus. Já em Vargem Grande, amanhã o sol deve aparecer com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima pode chegar a 32 graus e a mínima a 25 graus. Na cidade de Codó, a quinta-feira será com chuva a qualquer hora. A máxima de 31 graus e a mínima de 25 graus. E aqui na capital, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva. À tarde e à noite, pode chegar a 31 graus. Em São José de Ribamar, seguem interditados a cuncha acústica e a imagem do Santo Padroeiro, que fazem parte do conjunto arquitetônico religioso da cidade, atraindo milhares de fiéis. A paróquia deu entrada no pedido de tombamento dos monumentos. Em setembro de 2019, um acordo firmado com a paróquia e santuário de São José de Ribamar e homologado pelo juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, garantiu a realização dos festejos da cidade mediante reparos emergenciais na concha acústica. A ação foi proposta pelo Ministério Público aqui na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, porque a concha acústica estava apresentando alguns problemas, principalmente parafusos que estavam enferrujados e se quebrando já. O pedido do Ministério Público era para que o festejo não se realizasse ali na concha acústica ou nas proximidades dela, porque alguém poderia ser atingido. Foi celebrado um acordo maravilhoso aqui, na época, em que a paróquia assumiu o compromisso e cumpriu esse compromisso de corrigir esses problemas. Os parafusos foram trocados, substituídos por parafusos novos e as telhas ficaram bem fixadas. Desde então, os monumentos de um dos santuários mais importantes do Norte e Nordeste estão interditados. Sem condições de arcar com as reformas, a paróquia deu entrada no pedido de tombamento dos monumentos. Estamos em fase de elaboração do dossiê, do levantamento histórico, do levantamento cultural, da importância não só do santuário, mas também do caminho, da gruta. E talvez, dependendo das análises, uma possível incorporação da concha. Posteriormente, apresentados para o Conselho Estadual de Cultura e o Conselho Estadual de Cultura vai chancelar ou não o pedido de tombamento. Apesar dos fiéis continuarem frequentando o santuário, poucos turistas se aventuram a descer até a imagem de São José de Ribamar. E aqui há a gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Isso também tem prejudicado quem vive do comércio da cidade religiosa. Sim, eles têm medo, porque tem parte aqui que já está afundando e eles não querem arriscar. Ainda bem que já tem algumas que já estão interditadas com os tapumes. É isso aí, tem que ter um olhar mais cuidadoso para cuidar disso aqui. É muito lindo estar sendo desperdiçado desse jeito. Além da fé, o Paroco do Santuário acredita que, como o festejo do Santo Padroeiro do Maranhão é patrimônio imaterial desde 2018, o tombamento dos monumentos será mais uma grande conquista para fiéis de todo o mundo. Todo o encaminhamento junto à Secretaria de Regularização Fundiária, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, que, por determinação do prefeito e o de Sampaio, estão dando todo o apoio para encaminhar toda a parte de documentação dessa providência. Com toda a documentação pronta, o tombamento, pedir o tombamento, conseguir o tombamento, e assim providenciar as reformas e melhorias necessárias para o Complexo Santuário, para acolher ainda melhor os turistas e romeiros que nos visitam. Pois é, nada mais justo do que o tombamento desses monumentos históricos, né? As reportagens dessa edição você pode rever no portal M.A.10, interaja também com a gente em nossas redes sociais. Lembrando que amanhã cedinho, às 6 horas da manhã, você tem um encontro marcado com Silvan Alves no Bandeira 2 e às 7 da manhã no Bom Dia Maranhão com Eduardo Aliceira. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite, um beijo e até amanhã. M.A.10, interaja com Silvan Alves no Bandeira 2 M.A.10, interaja com Silvan Alves no Bandeira 2